Seja bom pessoal sejam bem vindos mais um vídeo aqui no Grão do pré-histórico Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Oi, Aie! Oi, gente! E só que vocês notarem, eu sei que eu fiquei fascinando alguns episódios, mas agora eu voltei! Valeu, Aie! Demorou da hora! Eu sei, eu tava com saudade! Ah, eu também, viu? Aqui, Turi! E como vocês podem ter notado, eu estou com o cabelo cortado! Ah, cadê suas madeixas, Turi? Tá diferente, eu sei, tá diferente e tal... Tá bonito, tá bonito, eu gostei! Oi, Aie! Você também tá com cabelaço linda, viu? Eu achei que eu ia ser em vez de cortar! Ah, vocês estão ótimos! Arrasaram! E esse programa especial de fim de ano no nosso canal, nós vamos falar de uma criatura das neves, um gigante do gelo, o incrível Mamute Lanoso! Mamute Lanoso? Sim! E por que você chama ele de Mamute Lanoso e não fala só Mamute? Porque existem muitos tipos de mamute! Ah, entendi! Eu vou explicar no decorrer do vídeo! Ah, e especial de Natal! E o Rex! Esse programa, especial de fim de ano! E o Rex, a gente tem um presente para você! Presente pra mim? De Natal! É mesmo? Sério? Pra mim? Ai, que emoção! Ah, 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 ah! O que que é? Vamos celebrar pro Pet Shop! Pet Shop é aquele salão de beleza de cachorrinho? Sim! Ai, eu vou adorar! Eu vou amar! Ai, você é ótimo! Tirecerá tudo com batata! Ai, eu vou, eu fiquei no petisco lá! Bom, antes! Então, bora lá! Vambora! Vambora! Enquanto isso, roda a vinheta! 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 Gente, vocês não acreditam! Acabei de fazer o Rex do Pet Shop! E vocês não sabem como é que ele ficou! Ele ficou muito da hora! Parece até que ele virou uma cobra e trocou de pele essa arma! Rex, venha pra cá! E aí, galera! E no Pet Shop tem dessas coisas? Até maquiagem eu fiz! Tô gato! Ficou muito da hora! Obrigado! Você gostou? Gostei! Eu tô me achando demais, demais, demais! Eu tô muito, muito, muito charmoso! O Mamute Lanoso é um grande mamífero da Família dos Elefantes, os Paquidermos! Paquidermos, Família dos Elefantes! Exatamente! O Mamute Lanoso, cheio de lã! Uhum! É, porque ele era peludão, né? A gente já vai chegar lá! Tá! O Mamute Lanoso tinha o tamanho aproximado de um elefante africano! Ele conseguia chegar a 3,3 metros de altura e pesar 10 toneladas! 10 toneladas? Isso mesmo! Foi pesado, Turi! Uhum! É, gostei! Além desse grande tamanho, as suas presas eram enormes! E bota enormes nisso! Elas conseguiam chegar, se estivessem esticadas, porque ela toda encoladinha, ela podia alcançar 5 metros de comprimento! O que? A tromba? Não! As presas! As presas? Sim! Aqueles negócios de marfim? Isso! Aqueles dentaços? Sim! Caraca! 5 metros, Turi! Sim! Isso! A tromba também era grande! Ela tinha mais ou menos o tamanho do corpo do Mamute! Ele chegava a 3 metros! Ah! Achei que você ia falar 30! Oh! Mas 3 metros é muito, Turi! 3 metros de tromba! Que trombaça! Ah, sim, Turi! Você falou que a gente estava falando do Mamute Lanoso, coisa e tal! Mas, e esses outros mamutes? Existem vários tipos de mamutes reis, como por exemplo o Mamute Colombiano, muito maior que o Mamute Lanoso, não é muito maior, mas é bem maior! Também tem dois mamutes que são minúsculos! 2 metros de altura! Nossa! Que não passam de 2 metros de altura! Que isso! Como por exemplo o Mamute de Creta e o Mamute das Ilhas do Canal! Esses dois não passam de 2 metros de altura! Oh! Que doido! Tipo o Mini Mamute! Mini Mamute! Exatamente! Que doido! Da hora! O Mamute Lanoso, ele tem uma grande quantidade de pêlos! que impede de congelar as temperaturas baixas da Sibéria e do Alasca, que é onde ele vive! Entendi, cara! Ah! E aqui, Turi! O que que ele comia? Ele comia gramíneas, juncos, ervas, plantas floridas, musgo e casca de árvores! Hum! Nada me parece tão apetitoso! É, mas não carmen! Já tomo o efeito! Mas o Mamute Lanoso, por sua vez! Ai, você diz que ele era fofinho! Que não ia comer! Eu disse! Disse! Eu estava presente! Eu sou testemunha! É mesmo? É! Logo lá! Quando? Lá na sala! Mas, e aqui? Passando o roteiro! Você falou que não ia comer! Eu achei fofo! Falei, nossa! Que sensacional! Ele vai usar o Mamute de bicho de pelúcia! Eu vou comprar um bicho de pelúcia! Ai, vocês vão querer que eu mude de ideia de novo? Sim! Que eu pensei... Ai, tá bom, gente! Uma curiosidade muito interessante desses animais é que acharam o filhote desses animais congelado no Alasca! Ele estava mais tão, mais tão, mais tão bem preservado que até se preservaram alguns pelos, muitos órgãos e até o sangue estava em estado líquido! Você sabe o quão é difícil isso acontecer? Caraca, meu! Mamute congelado em estado líquido? Não! Só o sangue que estava em estado líquido! Oh, mas já é muita coisa, né? É! Só o sangue não! É sangue totalmente líquido! É um bicho de não sei quantos... Milhares de anos atrás! Não! Eles morreram aqui! Quantos mil anos? Eu acho que alguns mil anos! Eu acho que foi há 5 mil anos! Ei! Achismo aqui no programa não rola, hein! Bom pesquisar? Bora! Bora e tal! Depois de uma breve confirmação de dados, eu estava certo! Eles foram mortos! Pelos seres humanos é claro que sempre ferram a natureza! Oh, sacanagem, galera! Pior que eu faço parte da espécie! Pois é! Você é um ser humano bom assim! É, mas... Obrigada, mamãe! É, só as mães mesmo! Poxa, eu vou falar nada! Eles morreram... Foram estidos pelos seres humanos... Há 5.600 anos atrás! 5.600 anos atrás! 5.600 anos atrás! Caraca, meu! Eles também são animais muito famosos! Eles também são animais muito famosos! Na cultura popular, eles aparecem como tipo... Mangueiras, ventiladores... Na série de desenho criado pela Hanna-Barbera, os Flintstones! Ele também é um personagem principal de um dos meus filmes favoritos! Eu vou fazer... Fazer propaganda mesmo, né? Propaganda! Propaganda de graça que eu adoro esse filme! Tô nem aí! Que é... A Era do Gelo! E minha mãe sempre me diz que eu pareço assim, não sei porquê! Ninguém sabe! Ninguém sabe! Ninguém sabe! Coitado de quem dorme no seu lado! Brincadeira! Brincadeira! Night! E agora... Vamos apertar... Aquele mantão! Você conhece o mantão? Qual botão? O botão vermelho! O botão vermelho? O botão do perigo? O botão do perigo? Proteção malvada! Produção malvadeza! Traga o botão do perigo! Deixa eu mostrar aqui primeiro, mãozinha! Me ajude, mãozinha! Mãozinha! Aí, mãozinha! Antemoníaca! Me passe o martelo bichinho! Me passe o martelo dos bastidores malvados! Ahhhh! Ah... Ah, ahahahahahahahahaha! E agora? Opa! 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 Malvadeza! O que é isso? O que é isso, cara? Não, deixa eu fazer isso agora! Acerte que a produção ficou ótima, mas agora é minha vez! Não, é minha! É minha! Produção! Produção! Ajuda! O malvadinho tomou um turinho, não quer deixar mais ele fazer o programa! O que nós vamos fazer agora? Ai, meu Deus do céu! Ai, querido turinho! Turinho, é você? É o malvadinho que atacou dessas animais! Não, eu que ataquei o malvadinho! Ai, meu Deus! Vocês tem que decidir quem é mais malvado, turinho! Se é o malvadinho ou se é o turinho! Com certeza é o malvadinho! Ah, então! Mas não apareceu agora! Não, foi ele que me atacou! O mamute é um animal herbívoro! Ou seja, ele não vai atacar o bicho pra comer! Mas quando precisar se defender e se sentir ameaçado Ele vira uma flera terrível! Gostou do meu? Ai, pelo amor de Deus, malvadinho! Me deixa fazer essa parte! Ai, tá bom! Seu grande tamanho e força combinados Fazem com que ele vire uma grande flera destrutiva Suas patas podem acabar desmarcando os oponentes E também suas presas marvin São muito perigosas E podem causar um desastre! Nossa! A tromba, ela é muito forte e musculosa! Ou seja, ela pode pegar um lobo E jogá-lo com muita força! Nossa! Fiz que isso é louco! E além disso, eles vivem em manadas! Se você atacar o mamute... Não é se preparar! Não é se preparar! É, de bando não rola, né? Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Aproveita para se inscrever no canal Clicar no sininho de notificações! Dar aquele joinha! Desculpa, gente! E também, assim, vamos falar da promoção do Lino! É! Essa maravilhosa caneca! Muito linda! Esse desenho quem fez? Das letrinhas! Esse desenho quem fez com o João Sanches? Ô, João Sanches! Valeu, hein! Ficou bonito, viu? Foi o mesmo desenho que ele fez em camisetas! Ô, mãozinha! Chega aí! Pega lá a caneca lá com a produção! Produção! Olha aí, galera! Esse aí também é... É do João Sanches! E foi feito especialmente para o canal Garoto Prehistórico! Muito obrigado, João! Eu fiquei lindo no seu desenho! Então, pessoal! Se você quiser a sua caneca... É só... Participar da nossa rifa! 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 Jinx! Desculpa! Rex! Rex Roda! Pode falar! Rex Roda! Obrigada! Obrigada! Sacanagem! Pegaram Jinx assim e dar, ó... No meio do programa mesmo! Que desculpa! Então, dia 1º de janeiro de 2021, a gente vai abrir uma rifa e as pessoas vão poder concorrer a essas canecas! É isso aí? É isso aí, produção! Valeu, hein! Então, maiores informações sobre a nossa rifofa aqui nos comentários! Não é isso, Turi? Turi tá tendo alguns problemas! Mas é isso, galera! É isso! Se vocês quiserem uma caneca igual a essa, a gente pode mandar para qualquer lugar do Brasil! Igual a essa! Basta ficar ligado aí nas informações! Dia 1º a gente se encontra! Se você assiste o canal, pegue sua caneca! Isso aí! Dia 1º a gente se encontra! E... Desculpa, gente! Não cantei! Eu fiz isso! Quem quiser se inscreve lá na rica! Vai estar tudo nas descrições! Vai estar tudo nas descrições! E aí, vamos! Então é isso, galera! Fala! 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 Looo! Acabou! Looo! Vou lá, mãozinha! Looo! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto